E aí, lixei aqui né, tirei as garras, agora vamos colocar a catraca. Trava a rosca, e agora não chega a pressão aqui, já planei. Daquele aperto maroto. E aí, é isso. Agora vou dar aperto, vou montar, vamos fazer o teste. Vou dar mais uma aperta aqui. Beleza? Valeu! E aí, é isso. E aí, é isso. E aí, é isso. E aí, é isso.